Coraçãozinho para a câmera, Jôsia. Coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Estamos no ar novamente pela TV Tradição e eu estou bem acompanhada com o Fritz e a Frida da Festa de Rolante. O grupo Passo dos Tropeiros do CTG se apresentou agora há pouco. Eles que são da 22ª Região Tradicionalista. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, muito bom. E falando em alegria, falando em motivação, o grupo levantou a torcida aqui. Não só a torcida deles, mas também toda a plateia que estava aqui no palco da Força B. E eu vou perguntar para o Giovanni, como é que foi essa emoção de estar na finalíssima do Enarte? Olha, eu acho que Enarte é Enarte e não tem preço. É a emoção que não tem como um dançarino descrever. Tu vê a plateia se contagiando com a tua apresentação, com aquela alegria, toda aquela rotina que a gente vem de ensaios e esforços para chegar aqui. Mostrar um pouco do nosso trabalho e contagiar esse pessoal todo, mostrar essa alegria. Que é a marca do Gaúcho, é alegria, é festa, é cuca, é festa. Carolina Tuéz, na apresentação, a rainha da Cuca Fest. É a Carolina, a rainha. Ela está brinda. Meu Deus do céu. Não, não é essa cara, vai tirar uma. Vamos, senhora brinda. Ah, está aqui então a soberana da Cuca Fest, né? Não precisa ficar falando com a gente, porque eu sei que é difícil, mas... Então, eu vou falar rapidinho com o Roger, só para encerrar. Roger, assim, a gente viu falando um pouco mais sério que o grupo estava bem mais solto, bem mais alegre. Isso é resultado de também uma confiança maior de estar na finalíssima, né? É. Na verdade, a primeira apresentação de ontem, ela é carregada de ansiedade, nervosismo, preocupação. E já hoje, já é um sentimento de dever cumprido. Então, a gurizada já entra com uma leveza um pouco maior, mais despreocupados. Não em relação à confiança, mas em si, a certeza de que já tem uma história para contar muito bonita. Tá certo. Então, parabéns para vocês. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu vou me despedindo, porque o CTG Gaspar da Silveira Martins, de Ajuricaba, nona região tradicionalista, já está se preparando para se apresentar. E você segue acompanhando conosco, porque a cultura gaúcha é na TV Tradição. E você segue acompanhando conosco, porque a cultura gaúcha é na TV Tradição.